Até você hoje, na nossa reunião de pauta, levantou essa, falou assim, vamos falar de dengue, importante a gente falar de dengue, justamente pelo número de casos. Dez estados estão com a maior alta da doença neste ano de 2024. Há uma preocupação do número de casos de dengue, há até uma previsão aí de que o Brasil pode registrar milhões de casos de dengue nesse ano. Há o início de vacinação, mas não é para todo mundo. E por isso a gente chama o nosso doutor aqui, né, para conversar conosco. Cadê ele? Vecina! Doutor Gonzalo Vecina, nosso convidado a partir de agora aqui no nosso All News. Ele que é professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Cadê Vecina? Ele já vai aparecer já, já, mas já pode me dar oi. Já pode me dar oi, professor? Bom, boa tarde. Tudo bem, Fabíola? Tudo bem, meus dias. É um prazer estar aqui com vocês e com os nossos assistentes aí que querem saber mais sobre essa crise sanitária que estamos mais uma vez vivendo, né, com o crescimento do número de casos de dengue. E aí é uma associação que não tem saída. Se tem mosquito, tem dengue, porque o mosquito é quem carrega os ovos e o vírus da dengue. Então, aumentou a temperatura, choveu, tem poça d'água. Tem poça d'água, tem aonde o mosquito se reproduzir. Agora, ele precisa de um produtozinho muito importante para fazer com que os ovos maturem. Sangue humano. E ele vem buscar o sangue humano conosco. E aí a fêmea coloca os ovos e eclodem mais mosquitos. Então, quanto mais calor, maior a vida útil do mosquito, maior a probabilidade dele se reproduzir e maior o número de casos. Tudo isso nós sabemos todos os anos. Aumenta a temperatura no verão, o aumento da temperatura é seguida de chuva, as chuvas criam depósitos de água limpa, há uma reprodução aumentada do número de mosquitos e há um número de casos aumentados de dengue. Não é nenhuma surpresa. Fomos pegos de calças curtas. Eu não sei como está a situação nos outros municípios, mas veja, a Folha de São Paulo de ontem dizia que a Secretaria Municipal de Saúde tinha 2 mil agentes comunitários para fazer a pesquisa nas casas e tal, e ia contratar mais 12 mil. Ora, se ela contratasse mais 200, eu entendo que ela estaria acertando alguma coisa, mas sair de 2 mil para contratar mais 12 mil foi pegada de calças curtas. Doutor Vecina. Está contratando lá 130 minivans. Não, só para trazer os dados, você está citando aí, a gente está com um probleminha na conexão com o doutor Vecina, mas a gente está ouvindo bem, o seu áudio está chegando bem, mas a sua imagem nem tanto. Então, volta e meia ele fica um pouco paradinho, mas a sua voz está chegando. Eu acho só interessante a gente falar sobre o balanço do Ministério da Saúde, que está muito preocupado com isso, e estão até falando de uma possibilidade de uma epidemia, o enfrentamento de uma epidemia de dengue. Até essa quarta-feira, ontem, o Ministério registrou mais de 240 mil casos prováveis de dengue e 24 mortes confirmadas da doença até esse momento. A maior parte desses casos concentrados no Distrito Federal e em estados como Minas Gerais, Acre, Paraná, Goiás e Espírito Santo. Eu queria entender, doutor Vecina, o que falta para decretar uma epidemia, quer dizer, quando que a gente vai chegar nessa epidemia e o que deve ser feito imediatamente para tentar segurar essa epidemia, se é possível. Veja, tem umas regrasinhas aí, número de casos, mais de 300 casos por 100 mil habitantes e tal, você pode decretar uma epidemia. Não vai mudar grande coisa se a gente não tomar a decisão de fazer o que tem que ser feito. O que é que tem que ser feito? Trazer a população para essa guerra e os municípios, porque o Estado não mata mosquito, quem mata mosquito é o município. Os municípios têm que fazer inspeção casa a casa, têm que buscar fontes de reprodução do mosquito. Não tem outra saída. Vacina não vai ter. Por que não vai ter se a Taqueda anunciou que tem? O Ministério da Saúde diz que comprou toda a vacina que a Taqueda podia vender esse ano. São 5 milhões e 200 mil doses. Por quê? Porque a produção da Taqueda é insuficiente para as necessidades do mundo. Ela também está vendendo a vacina na rede privada. Quanto ela vendeu na rede privada? Eu não sei quanto ela vendeu. Agora, o Ministério tentou comprar o máximo possível, pelo que eu entendo, e comprou 5 milhões e 200 mil doses. São duas doses por pessoa vacinada. Então, vai dar para vacinar aí 2 milhões e 600 mil pessoas. Nada além disso. Então, o Ministério está concentrando nessa faixa etária do 10 aos 14 anos, que é a faixa etária que eles consideraram que pode ser a de maior risco. e não vai ter muito além disso para fazer. Nós vamos atravessar esse verão aqui com essa quantidade de doses e com o que a gente puder fazer para controlar a população de mosquitos. O que nós podemos fazer para controlar a população de mosquitos? Diminuir a quantidade de água limpa, parada em nossas casas, nas nossas praças, nas nossas fábricas, nos nossos ferrovelhos. E isso é fruto de inspeção. Fumacê, esse tipo de coisa. Fumacê ajuda. Quando você tem um número muito grande de formas alabas, o fumacê pode ajudar. Mas não dá para fazer fumacê na cidade o tempo todo, o dia todo. É uma bobagem. Outras medidas, a gente nunca estudou direito, mas teriam outras medidas. Existem armadilhas que disseminam inimigos do vírus, como a volbáquia. A volbáquia é uma bactéria que esteriliza os ovos das fêmeas que botam seus ovos por aí. Mas nós nunca fizemos estudos. Nós, infelizmente, deixamos para discutir o caso da volbáquia, o caso dos mosquitos estériis, que algumas poucas cidades fizeram experiência com mosquitos estériis, quando nós estamos vivendo a crise. Então, quando nós estamos vivendo a crise, não tem jeito. Agora, tem uma curiosidade... Vamos atravessar a crise e vamos. Tem uma curiosidade. Como o senhor falou, há menos vacina do que seria necessário. E não é por falta de interesse do governo, é porque não tem a vacina para comprar. E há, na rede privada, um certo número de vacinas. Aqui, o Distrito Federal está entre as unidades da federação, onde houve a decretação de situação de emergência. Distrito Federal, Minas Gerais e Acre, onde o quadro é mais grave. Eu fui atrás dessa vacina. e até tomei a vacina, são duas doses, tomei a primeira dose, paguei caro por essa dose num laboratório privado. Agora, me chamou a atenção que a lógica dessa vacinação é diferente daquela da Covid. Quanto custa a vacina? Fiquei curiosa. Você falou que pagou caro. Quanto foi? Custa R$ 400, Fabiola. Cada dose? Algumas... Cada dose. Então, são R$ 800 para você se vacinar. Há lugares em que ela está disponível a R$ 300 e poucos reais. Onde eu comprei, era R$ 400. Agora, há uma curiosidade que me chamou a atenção é que a lógica dessa vacina é diferente da da Covid. Porque aqui, quem tem mais de 60 anos não está no... não é considerado grupo de risco. Então, eu, por exemplo, para tomar a vacina, tive que ir a um médico e o médico receitou. Aí, eu pude tomar a vacina. Por que essa lógica se inverteu? Por que aqui, os mais velhos ou os que estão acima de 60 anos não são considerados parte do grupo prioritário? Só as crianças ou adolescentes até 14 anos é que estão sendo vacinados. Qual é a lógica? A lógica não é fácil de explicar, sabe, Josias? Mas a explicação é a seguinte. a Taqueda testou a vacina numa população de 4 a 60 anos. Abaixo de 4 e acima de 60, ela não testou. O seu médico resolveu aceitar o risco de vacinar você que acha que tem um pouquinho mais do que 60 anos. Então, a vacina não foi testada para velhinhos. Está vendo? É certinho ali, mas a vacina não foi testada para velhinhos e nem para crianças. Esse é um dos problemas da vacina. A vacina Taqueda é uma vacina boa? É uma vacina boa. ela não foi testada fora dessa faixa do 4 ao 60 e ela não testou um número suficiente de pessoas com vírus do tipo 3 e 4. Quem está circulando aí em Brasília e nesses outros estados é, na maior parte das vezes, é o vírus tipo 2. Então, por isso, o governo também está tomando uma decisão de concentrar pouca quantidade de vacina que comprou para essa população de 10 a 14 anos e, particularmente, nos estados onde existe uma circulação maior do tipo 2, onde a vacina é muito eficaz. O Dr. Vecina, o Josias, tem só um ponto interessante aqui que até tem uma reportagem que está na nossa página principal, uma reportagem da Folha de São Paulo que saiu agora há pouco, que responde um pouco aí do que você está perguntando e qual é a lógica, né? O Dr. Vecina falou sobre a questão dos testes, a distribuição, são poucas doses para distribuir para um país que tem vários casos. Vão priorizar, parece que vai começar a distribuir na semana que vem as doses, vão priorizar as cidades que estão com mais alta contaminação e vão priorizar as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos que, segundo o Ministério da Saúde, eu queria confirmar isso com o senhor, Dr. Vecina, é a maior, é a faixa etária com maior taxa de hospitalização, é isso mesmo? Quer dizer, os adolescentes são o principal alvo, assim, dessa doença? Quer dizer, está certo o Ministério da Saúde em escolher essa faixa etária de 10 a 14 anos? Graças a Deus eu não estou no Ministério da Saúde, porque a sua resposta não tem resposta boa, a sua pergunta não tem resposta boa. Agora, o que se sabe é que eles estão sendo proporcionalmente mais hospitalizados, porque estão mais expostos, porque ficam mais tempo na rua, porque vão para a escola, por alguma razão, difícil de dizer, mas por alguma razão eles estão sendo mais expostos e com isso nós estamos tendo um maior número de casos e por isso nós estamos tendo mais hospitalizações. O critério que o Ministério tomou foi o critério das hospitalizações, tem que ter algum critério, com uma quantidade tão pequena de vacinas e com uma população tão grande, não tem outra saída, Fabíola. Diante dessa necessidade de adotar critérios que sejam compatíveis com a pequena quantidade de vacinas, doutor Vecina, seria o caso de o Ministério considerar a hipótese de eventualmente dar apenas uma dose em vez de duas, como a vacina, como o fabricante pede, se temos poucas vacinas, é melhor vacinar mais gente com uma dose só do que assegurar duas doses para o que for possível? Eu imagino que o Ministério, eu não participei dessa segunda discussão, participei da primeira discussão, comprar ou não comprar vacina da Taqueda, a questão que está sendo colocada por você, a resposta a ela é quanto de imunidade eu consigo com uma dose. Dependendo da resposta, e eu acredito que essa pergunta foi feita para a Taqueda, se a resposta é quase nenhuma produção de anticorpos, não vale a pena dar uma única dose, tem que dar as duas doses. Então, eu não participei dessa discussão, mas eu suponho que isso tenha sido perguntado para a Taqueda, e a resposta da Taqueda, acho muito difícil ela dar uma resposta taxativa, por isso ela faz os testes, e os testes são muito rigorosamente controlados. Eu, se estivesse no lugar da Taqueda, falei assim, olha, eu não posso garantir um negócio desse, vocês passam por sua vontade e a responsabilidade disso será de vocês. Mas, existe a possibilidade, diferentemente do que acontecia lá na Covid, que tem que tomar duas doses e tal, e aí o pessoal resolveu dar uma dose única em determinado momento, acho que com o vírus da dengue é um risco que o Ministério não quis correr. Doutor Vecina, obrigada aqui pela sua participação.